Vamos pra Paranaíba agora conversar com o meu querido Alex Santos, que traz um panorama das notícias lá pela cidade, né? Tem criança que nasceu, tem a primeiro nascimento registrado na cidade, infelizmente também tem tragédia, um homem acabou perdendo a vida e acabou se afogando no rio Paranaíba. Alex Santos, meu querido, é com você. Bom dia, Rúdi, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora, trazendo então os destaques, né, aqui de Paranaíba. E a gente começa com esse momento fofura. O primeiro bebê deste ano, nascido aqui em Paranaíba, chegou às 9 horas e 32 minutos do dia 2 de janeiro deste ano. A pequena Helena Valentina nasceu na Santa Casa de Misericórdia, localizada no bairro Ipebranco, pesando 2,650 quilos. Olha só, a menina nasceu de cesariana e foi recebida com muita alegria e muita emoção pela mamãe, a Fernanda Maciel Muniz, além também da equipe de médicos e enfermeiros do Hospital Público. O acontecimento, né, ele foi compartilhado nas redes sociais da Santa Casa de Misericórdia aqui de Paranaíba, recebendo também muitos elogios. É linda, né, Rúdi? Já por outro lado, né, um acontecimento um tanto quanto triste, né, marcou. Esse começo de ano aqui em Paranaíba é que um homem morreu vítima de afogamento no final da tarde do último final de semana. Esse acidente, né, aconteceu no domingo no Rio Paranaíba, na região do Parque Aquático Alencastro. A vítima é Raul T. L. Antônio de Jesus, de 36 anos. A polícia, um segurança do Parque Aquático, que fica ali na região, contou que recebeu a informação de um afogamento no Rio Paranaíba, mas ele não soube informar, né, quais foram as circunstâncias do acidente que ainda segue sendo investigado. O corpo de bombeiros foi acionado no local, mas a vítima já estava sem sinais vitais. Uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada aí para realizar o atendimento, mas, infelizmente, o homem já estava sem vida. O caso foi registrado na primeira delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba como morte a esclarecer.